Tremenda porreria, some com a mercadoria Tremenda porreria, some com a mercadoria Sujou, sujou, sujou rapaziada É pênalti, é pênalti, os homens, os homens estão na área Chegaram, 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 chegaram na mão verde Levaram, 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 arrumaram, confissão É um barato e esse negão segura o tabuleiro Mas parece um caminhão, segura o tabuleiro É um barato e esse negão segura o tabuleiro Derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão Derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão Tremenda porreria, some com a mercadoria Some com a mercadoria Fiquei da poeiria Some com a mercadoria Sujou, sujou, sujou rapaziada É pênalti, é pênalti, some, some, os homens estão na área Levaram, levaram, levaram na mão grande É grande, é grande, é grande, é grande a confusão É um barato e esse negão deu o tabuleiro Mas parece um caminhão, deu o tabuleiro É um barato e esse negão deu o tabuleiro Mas parece um caminhão É um barato e esse negão deu o tabuleiro Mas parece um caminhão, deu o tabuleiro Mas parece um caminhão, tabuleiro Mas parece um caminhão É um barato e esse negão Sonho com a mercadoria É um barato e esse negão É um barato e esse negão Sonho com a mercadoria É um barato e esse negão 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 Obrigado.